e aí gente felicidade imensa hein alegria imensurável né poder realizar um sonho que a gente já vem assim planejando há muitos e muitos anos né então a gente nesse momento fica até sem palavras para poder dizer a vocês o quanto é prazeroso a gente vir e conquistar um objetivo né eu tenho certeza que a maioria dos estradeiros principalmente do Brasil sonham em vir para o Alasca né muitos não vem por motivos pessoais outros dificuldade financeira outros falta de tempo trabalho não deixa outros problemas familiares mas se você um dia se planejar se organizar e correr atrás do seu objetivo correr atrás da sua documentação correr atrás de um período de um tempo disponível juntar uma grana não é fácil não viu não é fácil não é difícil mas consegue o objetivo eu quero dizer a você se eu conseguir vir até o Alasca você também consegue independente de sua moto se é baixa média ou alta cilindrada independente da sua plaza social independente se você sabe falar outra língua ou não sabe eu mesmo não sei falar espanhol não sei falar inglês estou aqui então se eu conseguir gente você também consegue então eu quero que isso sirva de um incentivo de uma inspiração para você vir e realizar seu sonho também viu eu não sou melhor do que vocês não se eu tô aqui você também pode estar se eu vim você pode também pode vir então eu quero que você venha para o Alasca você venha realizar seu sonho você venha conquistar o seu prazer a sua sensação de ser um estradeiro de longa distância tá bom então eu quero deixar aqui o meu incentivo quero deixar o meu apoio certo quero deixar minha inspiração pra você que tá me ouvindo aí vim também para o Alasca que você consegue que você é bom você é forte Jesus te ama e você tem poder certo e você é um cara que pode realizar seu sonho então não deixe de vir não o Alasca tá lhe esperando venha e venha rápido viu chute o balde e venha por o Alasca porque você consegue valeu fernando mototurismo aracaju sergipe Alasca